A lousa cheia de cálculos não deixou de ser usada nas aulas do curso de Engenharia Mecânica da Unesco em Bauru. Mas há dois anos, o professor José Brás começou a adotar métodos mais atraentes para motivar os estudantes. A principal ferramenta escolhida pelo professor para as aulas são essas raspadinhas. Elas fazem parte do método TBL, sigla em inglês para Aprendizagem Baseada em Equipes. Antes de elas entrarem em ação, os alunos respondem a perguntas de múltipla escolha sobre o tema a ser trabalhado, tendo como base o material de apoio disponibilizado anteriormente pelo professor. A preparação das questões não é trivial, porque ela não pode ser óbvia, porque senão não suscita debate, não suscita reflexão. Ela também não pode ser extremamente complicada, porque senão você não cumpre o papel, que é o de ter condições de debate. O TBL é uma estratégia de ensino que muda a lógica de aprendizado na sala de aula. Esse padrão, professor falando, alunos ouvindo, dá espaço ao protagonismo de quem está ali, sentado nas carteiras. Já que o foco é o debate e reflexão, os estudantes são divididos em grupos e devem entrar em um acordo sobre qual alternativa julgam correta para cada questão que fizeram. Aí entram as raspadinhas. Na hora de conferir o resultado, os alunos precisam encontrar uma estrela. E se isso não ocorre já na primeira tentativa, eles precisam fazer uma rodada de discussão para chegar, em conjunto, a uma solução para o problema. Foi o que aconteceu com o grupo do Matheus, que precisou de três chances para resolver um exercício. A gente tinha discutido e tinha chegado a um consentimento de que todo mundo tinha colocado basicamente a mesma alternativa. Daí a gente viu que era errada e a gente refez o exercício. Daí, refazer o exercício, a gente foi anulando as que não poderiam ser e as que a gente não tinha certeza. E entramos em um novo consentimento de colocar a última alternativa. Que daí a gente conferiu na raspadinha e viu que também não era. Daí, nesse momento, a gente já estava entre duas alternativas, que um dos nossos colegas já tinha colocado em pauta que podia ser uma das alternativas corretas. E daí a gente chegou à terceira alternativa, que era a correta. Por isso nós chamamos de sala de aula invertida, onde o estudante faz uma reflexão anterior, ele acessa os conteúdos antes da aula. Depois, na aula, nós usamos o tempo de uma forma mais produtiva. Além de mais dinâmica, as aulas passam a exigir um preparo maior dos universitários. Mas nada que eles não tirem de letra. Você vem aqui sem ver os vídeos que ele passa, ou sem ler os slides, você fica perdido na aula. Mesmo com a base que a gente já tem nos outros semestres, é muito diferente a matéria e sem se preparar não dá mesmo. Por exemplo, a atividade, a gente teve que se preparar antes, estudar mesmo, porque só a aula realmente não dá tempo de ver tudo. Esse tipo de atividade, ele vai pôr mais em prática. Que nem, por exemplo, geralmente você tem a aula e depois você vai estudar para uma prova e geralmente você esquece. Atividades assim, você vai marcando o conteúdo na sua cabeça e não vai ser uma decoreba. Você vai aprender o conteúdo. O professor também ganha um novo papel dentro desse contexto educacional. O de fazer a mediação das equipes e esclarecer dúvidas. Para o professor dar trabalho, dar mais trabalho, ele tem que preparar tudo isso. Ele tem que ter a habilidade e o preparo para administrar esse processo na sala de aula, que não é trivial, mas eu não tenho dúvida que, tanto para o professor, que eu acho que ele fica mais satisfeito com o seu trabalho, com o resultado que ele obtém com o aluno, e com os alunos que vão ter um aprendizado mais efetivo, vão além de poder compreender melhor aquele conteúdo, abarcar melhor aquele conteúdo que está proposto na disciplina, ele vai poder desenvolver outras habilidades que são importantes para o desempenho profissional dele, para a formação dele. Para que inovações como essa dêem certo, os professores contam com o apoio do CENEP, o Centro de Estudos e Práticas Pedagógicas da Unesp. O grupo atua na capacitação e na formação continuada dos professores. Nós trazemos as metodologias ativas na discussão nas nossas oficinas e nas nossas atividades das comissões locais. Não é muito complicado, mas exige que a gente possa discutir com os outros professores sobre essas práticas inovadoras, principalmente porque se faz referência ao projeto político-pedagógico. Então, não basta que o professor aprenda a técnica ou a metodologia ativa e aplique sem uma referência no seu projeto político-pedagógico, sem uma referência no seu trabalho de grupo com os professores do curso. Essa discussão no grupo dos professores do curso e dos professores da Unesp que se torna rica e importante no sentido de trazer o aprimoramento e a melhoria do ensino de graduação.